Na região do Mar da China Oriental, mas para a região do Pacífico com o Japão, drones e vigilância chineses apareceram por dois dias consecutivos no início de janeiro de 2023. Por consequência, a defesa do Japão enviou caças de interceptação. Esta, sem dúvida, foi a primeira vez que as autoridades japonesas relatam interceptações em um drone até então pouco conhecido, em um dos drones mais avançados em serviço chinês. E pode estar relacionado com os movimentos recentes do porta-aviões chinês Liao Ning, em sua força-tarefa de apoio na mesma área. Mas o que é e o que faz este misterioso drone chinês? Trata-se do Drone de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento WZ-7 Surry Dragon, ou Dragão Voador, Um misterioso equipamento aéreo que traz um design exclusivo de Asunida, pode muito bem se tornar uma característica mais regular das atividades chinesas na região mais ampla, fornecendo recursos vagamente análogos ao americano, RQ-4 Global Hawk. Vale a pena notar também que a envergadura é consideravelmente menor do que o Global Hawk, o WZ-7 da China, tem um alcance de 4.300 milhas, em comparação com o alcance muito superior do Global Hawk, chegando a 14.200 milhas. Embora sua função principal seja o reconhecimento aéreo, diz que o WZ-7 é capaz de fornecer dados de direcionamento para ataques com mísseis. Em 1º de janeiro, o Ministério da Defesa japonês divulgou que um único WZ-7 esteve ativo no Mar da China Oriental, como parte de uma missão que durou desde um dia inteiro. O drone surgiu inesperadamente nos radares japoneses ainda no Mar da China Oriental. Depois passou pelo estreito de Miyako, que separa a ilha principal de Okinawa e as ilhas Miyako, que também fazem parte da província de Okinawa, mas localizadas a cerca de 160 milhas do oeste. Uma vez sobre o Mar das Filipinas, o drone voou para o sul das ilhas japonesas de Sakishima, mais a oeste. Depois inverteu seu curso e voltou para a ilha principal de Okinawa. Em resposta, os japoneses confirmaram que caças da Força Aérea do Sudoeste da Força Aérea de Autodefesa do Japão foram escalados para responder a esta presença hostil chinesa. E relatos não confirmados sugerem que caças F-15J Eagle estavam envolvidos, o que faria muito sentido, já que essas aeronaves estão baseadas na base Aérea de Naha, na ilha principal de Okinawa. No dia seguinte, 2 de janeiro, a defesa japonesa relatou novamente a atividade de outro drone WZ-7, no mesmo período e voando um caminho quase idêntico do Mar da China Oriental para o Mar das Ilhas Filipinas, aproximando-o de Okinawa e outras ilhas japonesas periféricas. Exatamente o quão perto o drone chegou do território japonês ou da zona econômica exclusiva do Japão não está claro. Mas não há indicação de que os drones chineses em questão tenham partido do espaço aéreo internacional. Também vale a pena notar que mais ao oeste fica a ilha de Yunaguni, a ilha habitada mais ao ocidente do Japão, ao largo da costa leste de Taiwan. Com os planos japoneses recentemente anunciados de implantar uma unidade de defesa anti-mísseis terra-ar nesta região, é provável que este local também seja de interesse crescente para os chineses. Quanto ao WZ-7, a característica de destaque deste drone intrigante é o design de asa unida em forma de diamante. Com a asa principal enflechada unida, as superfícies de voo enflechadas para a frente, que terminam na base da cauda vertical. Desde sua aparição como demonstrador de tecnologia em 2011, o design do drone mudou significativamente e reapareceu em sua forma revisada no final de 2013, agora com superfícies de cauda verticais inclinadas. Produzida pela Gizu Aircraft Industry Incorporation, o WZ-7, o dragão voador, fez sua estreia pública no Zuhai Airshow em 2021 e 2022. O drone é movido a jato, com alcance estimado de 4.300 milhas, e um teto de serviço de cerca de 60 mil pés, algo em torno de 18 mil metros. Sua autonomia de voo não é conhecida, estima-se pelo menos 10 horas, com base no alcance de voo. Mas o número real para uma missão normal de longa duração pode ser muito maior do que isso. Essa ambiguidade significa que ele pode ficar um pouco aquém na categoria de alta altitude e longa resistência, em comparação com o RQ-4 Global Hawk, por exemplo. Embora sua capacidade de alta altitude e grande carga útil do sensor o tornem adequado para observação profunda em países adversários regionais do espaço aéreo internacional, como Taiwan, Japão e as ilhas americanas no Pacífico. O WZ-7 está em serviço tanto com a marinha chinesa, quanto com a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, que notavelmente usou ao redor do Tibete para observar a fronteira com a Índia. Além dessas operações, voou da altitude estratégica da base aérea de Yuxuntun, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Embora a Força Aérea japonesa não tenha interceptado anteriormente o WZ-7, lutar contra donos chineses voando no mar da China Oriental e no Estreito de Miyako não é novidade. Há diversos relatórios sobre uma enxurrada anterior de tal atividade, neste caso envolvendo os drones TB-001 e BZK-005 de média altitude e longa resistência. Aeronaves de patrulha marítima e inteligência eletrônica chinesas também foram encontradas no passado voando em rotas semelhantes, enquanto o Japão também monitora navios e guerras chineses ao passarem pelo Estreito de Miyako, incluindo o porta-aviões Lionin e seu grupo de trabalho em 2021. Comparado com o TB-001 e o BZK-005 que foram encontrados no passado, no entanto, o WZ-7 oferece um nível geral de capacidade expandido. Seu tamanho grande significa que ele pode fornecer coleta de inteligência multissensor por mais tempo e em distâncias maiores. Também pode operar em altitudes mais altas, aumentando o alcance do sensor, além de fornecer recursos de conectividade além da linha divisada. Isso também pode entrar em jogo com o drone servindo em uma capacidade de rede para forças-tarefa navais, incluindo grupos e porta-aviões. Em suma, embora os detalhes específicos do desempenho e ajuste do sensor do WZ-7 permaneçam limitados, o drone parece fornecer à China uma plataforma altamente eficiente para coletar vários tipos de inteligência. Seja qual for o caso, o aparecimento dos drones WZ-7 Dragão Voador nos primeiros dias de janeiro fornece ainda mais evidências da mudança de ritmo das capacidades não tripuladas da China e do fato de que o Exército Popular de Libertação, em geral, agora oferece alguns projetos altamente avançados e pouco ortodoxos. A importância de drones como o WZ-7 Dragão Voador provavelmente só crescerá no futuro próximo. E aí, gostou de nossos vídeos? Peço a sua contribuição com qualquer valor, diretamente para a nossa chave Pix, canalaramelitaroff.com. Informações importantes nos próximos vídeos? Peço a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram pelo arroba areameritaroff. A sua participação é muito importante.